Todo o território está apinhado de vikings saqueadores. Nossas próprias legiões lutam entre si. E agora, a campeã do imperador bate à minha porta com um exército. Este será um dia de lobos. Reforços! Não percam este pátio! Os samurais atravessaram o segundo portão. Eles vêm aí! Mestre, Legião de Ferro, fora das muralhas! Aí está você. O que você está fazendo, Holden? Finalmente. Mova-se! Segurem o samurai. Eu lido com a Legião de Ferro. A fortaleza da Legião Pedra Negra. Os portões haviam caído. Os túneis de fuga estavam bloqueados. Nós venceríamos. As catapultas estavam no andar de cima. A prioridade era destruir as catapultas. Mas não se for embora. Eu vou se mover um,iorno. Sesymude! Conte-me todos! Domeia tinha um Lorde mesquinho, um dos últimos líderes de Esfeld que se atrevia a se chamar de nobre. Agora, apenas guerreiros reinem aqui. Domeia! Atarmam! 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 Não tem nenhum! Precisa achar um jeito de subir! Sim, né?! Em pedaços! Hora de juntar seus homens! Em pedaços! Em pedaços! Põe esse cavaleiro! Em pedaços! Em pedaços! Em pedaços! Estava lá atrás em algum lugar! Não escaparia de mim! Precisávamos bloquear as entradas para impedir reforços! Em pedaços! 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 Não se acertaram! Este contínuo está em pedaços! Em pedaços de costa! No início!! Ah, por aqui! E nувá, por ali! Lutam até o último guerreiro. São loucos. Havíamos conquistado a fortaleza. Agora, o Kuma e eu começaríamos a caçada. O Kuma! Certo, então. Por que não? Restava apenas a parte. Os líderes não podem escapar. O Kuma precisava de tempo. O Kuma precisava de tempo. O Kuma precisava de tempo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sua habilidade pressiona. Não te salvará. Eu a derrotarei. Sua habilidade pressiona. A morte aguarda todos. Ser guerreira significa não deixar que isso te impeça de fazer o que precisa ser feito. Venha, guerreira. Seria o fim. Não me renderei jamais. Não me renderei jamais. Não me renderei jamais. Não me renderei jamais. Seria o fim. Ah, você me surpreende que eu criei. Enfim, teremos paz. Paz? Então, como fica agora? Vocês todos vão só voltar pra casa. Você veio até aqui. E trouxe seu exército junto. O que pensou que iria acontecer? Paz? Não é assim que o mundo funciona. Não venha me falar sobre virtudes. Dever. Irmandade. Honra. Você esqueceu quem realmente é. Você quer guerra. Apenas a guerra. Tudo que eu quero é que você admita quem você é. Todos vocês. Meus lobos. Morbos. É isso. Sabem o resto? Mais sete anos de maldita guerra. Apólio nos manipulou. Um contra o outro. E pra quê? Para remover os fracos. Por que nos chamou aqui, Cross? Não fui eu. Fui enviado pelo novo Lorde Guardião. Para um acordo de paz. Como, Rosa? Que és o meu povo mortos? Bom, essa é só a chance de vingança. Dividimos nossas histórias a pedido do seu Lorde Guardião. Agora, por que estamos aqui? Paz. Paz. Mesmo que fosse possível, não somos pacificadores. Seria um fim desonroso? Bem, não, mas... É... Assim que começa. Nós que seríamos o começo. Morreremos fazendo isso. Você sabe. Mas seria uma história e tanto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL